A sessão desta terça teve a posse do suplente de vereador João Paulo Talmaturgo da Silva, que assume no lugar do vereador Ailton de Souza, afastado 30 dias para se recuperar de uma cirurgia. Por já ter assumido uma cadeira na casa, ele precisou apenas assinar o termo de compromisso. Em seu discurso, ele disse que apesar do pouco tempo de atividade, pretende fazer render os trabalhos. Quem me conhece sabe, a gente gosta de estar na rua, gosta de trabalhar, gosta de mostrar o que a gente veio. E sim, o nosso trabalho vai ser voltado à defesa da família, à defesa da liberdade. A pauta que o PL Nacional defendeu em 2022 é a pauta que o João Paulo Talmaturgo, o vereador, vai tentar trazer para essa cidade, com muito ritmo de trabalho, defendendo a nossa família, defendendo a tradição blumenauense. E claro, sempre o desenvolvimento econômico, que é uma pauta cara para mim. Eu acredito que o desenvolvimento social da cidade acontece através da pauta econômica, a força de trabalho, da criação de pós-trabalho. Enfim, a cidade pode contar comigo, esses 30, 40 dias aí serão de muito trabalho, realmente muito esforço para fazer valer esse curto mandato aqui na Câmara de Vereadores. Ele começou as atividades já colocando em votação um requerimento, pedindo atenção aos casos de violência contra crianças do município. No ano de 2023, a cada 24 horas, uma criança foi violentada em blumenau. A gente fala tanto sobre segurança, a Câmara vem trabalhando sobre a segurança física das nossas crianças, depois do que aconteceu na nossa cidade, todo mundo sofreu com aquilo. Mas e a segurança psicológica? Um abuso sexual na infância, ele comete um ato psicológico que é um trauma na vida dessa pessoa para o resto da vida. Então, o nosso trabalho aqui é chamar a atenção para essas pautas. Na tribuna, os vereadores trouxeram muitas demandas da comunidade. Inclusive, o melhor aproveitamento dos terminais urbanos foi tema levantado. O transporte coletivo da cidade aqui passa por muitos desafios. Já tem recebido centenas de milhões de reais de subsídios. E eu tenho uma preocupação muito grande quanto aos mecanismos de incentivo ao uso do transporte na cidade. E aqui fica o meu apontamento. Qual é o incentivo que a população tem para usar o transporte coletivo, sendo que é tão difícil usar, por exemplo, o seu cartão de débito e crédito? Eu mesmo já deixei de usar o transporte da cidade porque eu não opero mais com dinheiro. Então, eu acho que o transporte coletivo da cidade de Blumenau precisa se modernizar, precisa aceitar mais meios de pagamento, nem que seja cobrada uma taxinha um pouquinho maior para aqueles que usam cartões de débito e crédito. E também reconhecer que os nossos terminais urbanos estão presos nos anos 80. Uma infraestrutura muito antiga que precisa ser modernizada. A gente precisa fazer Blumenau ser referência no transporte coletivo, sendo ele um transporte de tecnologia. Então, a gente precisa de internet, de qualidade, oferta de horários, um olhar mais atento também para os terminais que poderiam ser centros comerciais. Com um intenso fluxo de pessoas, existe um incentivo muito grande para a operação de comércio nessas regiões. E hoje a gente tem uma iniciativa muito tímida nesse sentido.